Ao longo do mês de julho, mesmo com esse predomínio de tempo mais seco na região do sudeste, as áreas mais ao sul devem seguir garantindo um bom crescimento para os pastos, porque a umidade do solo já está mais elevada e mesmo com as pancadas que devem ocorrer ao longo das próximas semanas, esses índices de umidade do solo não devem declinar de forma intensa. Isso ocorre principalmente entre São Paulo e o sul do estado de Minas Gerais. No decorrer dos próximos cinco dias, o predomínio é de tempo firme na maior parte da região do sudeste, com pancadas que ocorrem desde o nordeste mineiro, Espírito Santo e também o norte do Rio de Janeiro. As chuvas são mais expressivas, principalmente no estado do Espírito Santo, com acumulados de até 30 milímetros. Ao longo do segundo período, essas mesmas áreas ainda seguem recebendo pancadas de chuva entre o nordeste mineiro e o Espírito Santo, mas agora as chuvas perdem intensidade. Os acumulados dessa vez não devem passar de 5 milímetros. E nas demais áreas da região sudeste, o tempo seco ainda predomina. Ao longo do terceiro período, é que essas instabilidades se espalham um pouco mais, mas agora se concentram principalmente nas áreas litorâneas da região sudeste até o Rio de Janeiro. Os acumulados ainda seguem mais baixos, não devem passar dos 5 milímetros. E nas áreas restantes da região sudeste, a expectativa ainda é de tempo seco e sem chuvas abrangentes. Então, pelos próximos períodos, há previsões de pancadas de chuva, mesmo que de fraca intensidade, em algumas áreas da metade sul da região sudeste, que ajudam a manter a umidade do solo mais elevada e também garantem um bom crescimento para os pastos.